E 100 agentes da Guarda Civil vão reforçar a fiscalização no trânsito de Goiânia. Eles foram treinados e já podem aplicar multas. Os 100 agentes da Guarda Civil Metropolitana que vão trabalhar na fiscalização de trânsito de Goiânia receberam treinamento e segundo o DETRAN, todos estão preparados para a nova função. Não vai colocar ninguém, ninguém está bajara na linha de frente para fazer autuação. São guardas municipais preparados, treinados, fizeram curso. Nós temos já a indicação dos 10 locais com maior quantidade de acidentes em Goiânia. Pedir para que eles fossem para esses locais, designem viaturas, vão ter viaturas. Você vai ver a farda do policial. Além dos 100 agentes que já estão preparados para agir no trânsito da capital, a GCM já colocou à disposição quase mil guardas que também podem ajudar na fiscalização. A medida já está valendo, ou seja, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia já pode fiscalizar e também multar. Embriaguez ao volante, menor dirigindo, o condutor dirigindo sem habilitação, o famoso racha que nós temos diariamente aqui nas ruas da nossa capital. Está fazendo baladas responsáveis, em blitz da balada responsável, não somente nos locais originalmente que eram feitos, que eram nas regiões nobres. Mas vamos buscar também fazer nas regiões mais afastadas, em dias e horários diferentes. O presidente do DETRAN garante que a intenção não é criar uma indústria de multas. Você não quer ser multado? Tranquilo, só dirija corretamente, siga as regras. A gente fez uma sugestão que poderia aumentar as atuais atuações de 1 milhão e 400 para 2 milhões. Mas eu posso queimar a língua. Vai que de hoje para amanhã todo motorista volta a dirigir conscientemente e corretamente. Vai baixar de 1 milhão e 400 para 400, 500 mil multas. Não é a prioridade nossa multar. A nossa prioridade é dar no trânsito seguro. O presidente do DETRAN diz que pretende fechar parceria também com outros municípios. A todos os municípios da cidade de Goiás que queiram fazer esse credenciamento, esse convênio, nós estamos à disposição, já temos um convênio que funciona há muito tempo com a Polícia Militar. Nas ruas, a opinião das pessoas está dividida. Tem que tomar uma providência, porque o trânsito está muito bagunçado, viu? Nós temos a CSMM aí para poder fazer esse trabalho. Eu acho que eles têm que ficar mais cuidando dos patrimônios da cidade aí, dos prédios públicos, né? Eu acho que tem que ter fiscalização. É uma legislação federal. As guardas civis, elas podem sim atuar no trânsito mediante convênio com o órgão estadual ou o órgão municipal. E isso já foi pacificado também no STF e a população que está nos ouvidos pode ter que a guarda civil. Os nossos agentes estão vindo não para multar, não para atuar, mas para preservar vidas.